Fala galera, beleza? Marcos Motocca BSB na voz Tudo bem com vocês? Mano, olha que obra de arte Meu brother Pra quem não conhece aqui, hein brother Ponte JK Mano, essa ponte aqui É uma obra de arte Olha a rapaziada tomando banhozão Ali, suave Lagos vão parar No ar É, meu brother Essa ponte é chique, viu? Que é um dos pontos turísticos De Brasília, rapaziada O trem é bonito O trem é bonito Fazer a entrega particular ali Aproveitei, ó Filmar aqui a ponte zona Chique demais Fazer uma entrega ali longe Longe Jardim Botânico, mano Pense Num lugar que é longe Tem condomínio Dentro de condomínio Uma vez eu fui entregar Um pedido da log lá Olha, eu pensei que não ia chegar nunca Porque Eu entrei na portaria De um condomínio Que tem um condomínio Dentro de outro condomínio Que entrava pra outro condomínio Eu não entendi Eu não entendi Foi nada Só sei que eu passei Por três portarias Pra lá no final O cara me mandar Pro final do condomínio Que tinha um Tipo uma central Dos correios lá Tá ligado? Um pessoal dos correios, mano Dentro do condomínio Só pra receber as encomendas E era dos correios, né? O cara com uniformezinho azul e tudo Tomara que essa entrega Não seja lá, brother Porque demora demais, mano Demora demais Pensa no trem demorado Essa subidinha aqui dói, viu? Bora, bebê Arrocha Pois é, rapaziada Subidinha Caraca Morreu Quinta Reduzi, reduzi Quando eu pegar voltando Que eu vou pegar uma vista mais top Vou pegar uma vista da ponte de longe Eu tô olhando aqui só no retrovisor Lindo demais, mano Lindo demais Daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu estiver voltando Da entrega Se for dentro desse condomínio sinistro Eu vou filmar lá A entrada lá Pra vocês terem uma noção Trem longe Não é história de pescador, não, mano Trem longe, longe Daqui a pouco eu volto com vocês E aí, rapaziada Finalizei a entreguinha aqui, mano Condomíniozão aqui é chique, viu? Só Mercedes nas garagens, brother Ó Só aquelas casinhas dos Estados Unidos, né? Não tem muro Então é da hora demais, ó Chique Um dia nós chegamos lá, né, papai? Quem sabe, né? Vou comprar uma casinha dessa aí, pá Só alegria Não era o condomínio Que é dentro de outro condomínio Em outro condomínio Que passa por outro condomínio Que vai e volta Até aqui é mais de boa, rapaziada Agora não vamos para Asa Norte, bebê Do Jardim Botânico Para Asa Norte Ó Ah, o trem é bonito Danada, hein? O negócio é chique O trem é chique Diferenciado Daqui a pouco eu volto com vocês Para eu mostrar a ponte de cima Como é que a bicha fica de cima Deve ficar lindo demais Lindo demais Daqui a pouquinho eu volto E aí, rapaziada Pegando e voltando aqui, ó A ponte zona, mano Vamos ver se a vista é bonita Quer dizer que vocês vêm em Brasília aí Que você for de fora Que está assistindo esse vídeo aqui, mano Tem que vir aqui tirar um retrato Tirar um retrato é sacanagem, né? Tirar uma selfie Tem que vir aqui, mano Tirar uma selfie aqui, ó Na ponte JK, brother Caraca, a vista aqui é top, ó Ó só, rapaziada Mano É um trem bem feito, viu? Trem que fazer o negócio Em cima da água, assim, ó Chique demais, papai Chique demais Aqui só mora quebrado Nessa região aqui Só quebrado Região dos lagos aqui, meu brother Só mora quebrado Na beira desse lago aí Nem se fala, mano Nem se fala Pardalzinho Tá funcionando estranho Esse aqui funciona Ó Lancha zona ali Só curtindo É, mano Chique, né? É dia desse Nós vêm dar um rolé de jet aqui Que fé em Deus Dá um rolé de jet screen Nem que seja O lugar desse trem Mas nós vêm Ó Subi aqui na Caraca, brother É um mundaréu de água Sem cima A água tem umas horas Ó Pois é, rapaziada Se você nunca veio em Brasília Onde que você viesse Você fala Eu quero ir lá na ponte JK Tirar um retrato Ponto turístico Explanado dos ministérios Caso dos nossos Governadores Dos deputados E nosso Presidente Jair Bolsonaro Vídeos em curto, rapaziada Só vou mostrar mesmo A ponte JK Que o trem é bonito Eu acho bonito Deixa aí nos comentários É bonito mesmo? Ou é horrível? Qual cidade você tá vendo Esse vídeo aqui? Deixa nos comentários aí Deixa o likezão Se não for inscrito no canal Desse inscreve no canal Fortalece nós aí Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau